Bom dia. Vamos então dar início à nossa segunda mesa de saúde mental. Eu gostaria de chamar o secretário da mesa, doutor Carlos Magno da Lapícola. Eu gostaria de chamar para a composição da mesa o doutor Miguel Chimenez de Resende. Ok. Alô, bom dia. Doutor Miguel Chimenez de Resende é psiquiatra, médico do trabalho, médico do sésimo do Hospital Guilherme Álvaro, governo do estado de São Paulo, Santos, de 98 até hoje. Diretor dessa unidade 2004 a 2013, atualmente médico gestor, capacitação em perícia médica administrativa pela Medicina Legal da USP, CREMESP, DPME, Corri no estado de São Paulo. Para falar sobre dependência química, eu vou convidar a doutora Renata Figueiredo. Doutora Renata Figueiredo, médica psiquiatra, residência em clínica médica em psiquiatria pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, 2012 a 2015, atualmente atua na clínica Equipe e na clínica Saúde BRB, membro efetivo da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP e tesoureira adjunta da Associação Psiquiátrica de Brasília, ABBR. Seja bem-vinda. Para apresentar sobre análise técnica dos dados do Anuário Estatístico do INSS, convido o doutor Orion Sávio Santos Oliveira. Doutor Orion Sávio Santos Oliveira, analista de políticas sociais em exercício na Subsecretaria do Regime Geral da Previdência Social, da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. É advogado, lecionou o direito do trabalho e direito previdenciário na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. atua na construção e monitoramento de políticas públicas de previdência social em saúde e segurança do trabalho. E é responsável técnico na previdência social pelas informações da SST. Seja bem-vindo. Vamos iniciar então as apresentações com o doutor Miguel, sobre saúde mental dos trabalhadores de saúde. 15 minutos, tá, doutor Miguel? Obrigado, Roselane, pelo convite. Obrigado a todos. Espero que passe alguma coisa. Comecei bem, o passador não passa. A base de apresentação, uso como referência o Hospital Guilherme Álvaro. Fui para a perícia médica em 88. Fui a diretor, saí da diretoria por questões financeiras, que voltando para médico-gestor, um posto abaixo, eu ia ganhar o dobro do salário e trabalhar menos tempo. Não tenho diretor, continuo no mesmo cargo. Um hospital de alta e média complexidade, 15 municípios do litoral paulista. O hospital tem essa configuração. A parte de SADT é terceirizada, como a recepção do hospital também é terceirizada. Serviço de nutrição, limpeza e segurança, também terceirizados. Eu dividi em três grupos. Contato direto com pacientes, que seriam enfermagem e médico. E contato indireto, que é administração e manutenção. Estou em cima da setinha. Olha, foi demais. Volta mais. Na enfermagem, hoje nós temos 125 enfermeiros em atividade no hospital. 11 afastados por mais de seis meses. 3 por psiquiatria, 2 por ortopedia e 6 por outras causas. Nos afastamentos curtos, que a gente utiliza essa expressão lá, que são afastamentos até três meses. Relatório de 31 de agosto. Na enfermagem, como enfermeiros, nós tínhamos 16 afastados. Desses 16, 7 por psiquiatria. E nós temos um outro problema, que é o maldito exame periódico, o admissional mal feito. Principalmente, que o exame admissional não é feito por psiquiatra. Então, passa tudo. Infelizmente, isso que acontece. E, dentro da enfermagem, nós temos quatro, cinco enfermeiras que, portadores de transtorno de personalidade, que tumultuam-se o hospital com tudo que pode se imaginar. Essas aí estão dando um jeito de blindar, colocar em local que não atrapalhe muito o serviço. Nos auxiliares de enfermagem, 231. 31 afastados por mais seis meses, 13 por psiquiatria, 7 por ortopedia e 11 por outras causas. Estatística de 31 de agosto também. Desses 231, 19 afastados, 11 por psiquiatria. E é um número que vem subindo muito e assustando bastante o SESMIT. 124 técnicos de enfermagem, só dois afastados e nenhum técnico de enfermagem afastado. Aqui nós temos uma diferença importante. Os auxiliares de enfermagem são pessoas que têm uma idade média bastante avançada, pessoas em final de carreira. A maioria dos auxiliares de enfermagem que temos lá tem o mesmo tempo que eu de estado, 33 anos, e adoecem. então, por isso, um afastamento maior. Os técnicos de enfermagem são contratados por um outro regime, que é a Lei 500, que tem uma série de vantagens para o Estado, inclusive nas licenças médicas, com perda que o efetivo não tem. Então, eles se afastam muito menos. na enfermagem, as exigências psicológicas que são feitas por pacientes, familiares, vão muito além do simples cuidado físico. e, por ser um hospital, um espaço extremamente dependente do corpo de enfermagem, nós temos uma pressão muito grande sobre elas, ou sobre eles, que hoje tem mais homens também. E, cada vez, está mais difícil administrar essa pressão. Como serviço público, a escassez de material, a escassez de condições leva o indivíduo a adoecer. E, muitas vezes, adoece e continua trabalhando. Não estou me entendendo com isso. Ah! Desculpa. Nem no aquário, nem em lugar nenhum. Aí, aí. Isso. Tá. Na área médica, 317 médicos nas 10 especialidades, 3 afastados por quadros crônicos, um por C.A. de medula, um infectologista por acidente de trabalho, e o terceiro afastado por alcoolismo. Alcoolismo crônico em fase final. Dos médicos em atividade, estatística também, de 31 de agosto, temos 21 afastados. Desses 21, 9 por depressão. 9 por depressão. Que é outro diagnóstico que a gente questiona bastante se efetivamente é um quadro depressivo ou se é uma associação de fatores que dão como depressão. temos uma situação de dois médicos colocados em posição de neutralidade por alcoolismo. São dois colegas em final de carreira que não têm muito mais a condição de exercer e também o Estado não aposenta. Então, se coloquem em posições que não... um falta quatro meses para aposentar e o outro falta sete. Então, não tem o que fazer. Então, deixa num canto cumprindo alguma função ou alguma atividade que não põe em risco a vida do paciente. Nossa idade média, eu tenho um hospital velho na mão. Eu tenho uma idade média de 48 anos. Aqui está excluído o residente. A grande maioria dos médicos concursados para o Hospital Guilherme e Álvaro não... os recentes não passam de quatro anos dentro do hospital. Eles pedem demissão. Respostas básicas salário. Então, a queixa principal dentro do periódico realizado pelo Sérgio dos Médicos no exame periódico é a pressão e a sobrecarga e as faltas de condição de trabalho. A grande maioria dos meus médicos têm síndrome de burnout. é difícil trabalhar com uma racinha chamada médico. A gente conhece muito bem, é o Todo-Poderoso, é o Semi-Deus e assumir uma posição que precisa de tratamento é complicado. Não adianta falar, não adianta... todo mundo aqui conhece bem essa racinha. Posso falar com tranquilidade que estamos no meio de médicos. E nosso problema há idade média alta. Então, Fodenberg, em 1974, caracterizou pelo esgotamento emocional, fadiga, frustração, decorrentes da insatisfação e do desgaste com relação ao trabalho. E é exatamente isso que eu vejo dentro da minha equipe médica, dentro dos meus 317 médicos. Piorou muito de 2013 para cá, que até 2013 o hospital trabalhava por tarefa. Então, tinha uma determinada carga horária, uma determinada carga de atendimentos, que, uma vez feita, o médico ia embora. E se mantinha um bom padrão por ser um hospital-escola. Ele é vinculado à Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Então, existia um bom padrão de atendimento. De 2013 para cá, colocaram o relógio com ponto digital. E isso foi um fator que obriga o médico a cumprir a sua carga horária na íntegra. Outro absurdo, todos os médicos dentro do hospital, cumprindo a sua carga horária na íntegra, não tem cadeira. No ambulatório não tem cadeira. É uma coisa... então fica médico trombando com o médico dentro do hospital. Sobre o médico. Inevitabilidade da morte para nós e para quem amamos. Liberdade de vivermos como desejamos. Nossa condição fundamental está de solidão. e ausência de qualquer outro significado e sentido óbvio para a vida. Essas quatro frases eu achei interessante colocar, que é outra coisa que eu também vejo representando bastante o médico que a gente trabalha. Aparentemente feliz, aparentemente com um sorriso no rosto, mas por dentro a coisa não funciona dessa maneira. médicos emocionalmente desajustados, construção de uma coraça impermeável, as emoções e sentimentos, o isolamento social, negação ou minimização dos problemas inerentes à profissão, ironia e humor negro. Outra característica bastante clara para a gente. Grupo de risco, 8 a 10% dos médicos com característica e personalidade habitualmente encontrada independentes da droga. Eu não tenho dados para apresentar de quantos médicos dentro do meu hospital usam substâncias psicoativas. Então, assim, estudos mostram que entre 8 e 10%. conversando, vendo nos periódicos isso realmente embora, negando veementemente que está no direito de cada um, mas se encontra isso. Superproteção paterna ou materna, aí um outro com outra característica, passividade e autoagressão, insatisfação conjugal refletida no trabalho. conversando muitas vezes dentro do hospital, médico casado com médica um entende o outro. Brigam, mas conseguem conciliar melhor a vida. Médico ou médica casado com outra profissão não necessariamente é entendido. Isso aí gera quadro ansioso depressivo e prejudica o rendimento. Não estou me entendendo com isso. Nossa. Está aqui. Feito. Fica mais fácil. Próximo. todas as patologias. O médico tem dificuldade de lidar com seus problemas psiquiátricos, estigma, principalmente que ainda se traz muito daquela máxima. Médico de louco é louco. E médico, quem procura o psiquiatra também é louco. Isso já vem forte desde a graduação e piora. internação de médico. Nós tivemos no ano passado dois médicos internados. Um foi aposentado por esquizo e o outro internado por ouro. Segundo o relatório que veio, alcoolismo, mas eu acredito que seja um F19. Tem outras substâncias envolvidas nesse meio. Alcoolismo e progradição 51 a 57% dos médicos. transtornos de humor 21 a 64% dos médicos. E os outros 36 que estão faltando aí não assumiram. Na população tem uma prevalência de 15% mais entre os médicos do que nas populações normais. O pacto de silêncio entre os médicos que identifica a presidência de depressão entre os colegas. Seria muito mais fácil conversar. Seria mais fácil pedir ajuda de um colega psiquiatra, mas, infelizmente, como disse, nós somos semideuses, e achamos que a orientação que o representante do laboratório dá sobre determinado produto que não é do conhecimento da gente é o suficiente para tratar. na psiquiatria, todo mundo mete a mão, todos os colegas, sem exceção, um ansiolítico e um antidepressivo e um indutor de sono. Eu não vou dizer 100% porque existem 0,2 que não fazem isso, mas a grande maioria faz. então, o médico se automedica e, quando vai buscar ajuda, a coisa já está muito mais séria, muito mais grave. Ano retrasado, nós tivemos uma tentativa de suicídio, uma tentativa não, um suicídio consumado de um anestesista que é nosso. A taxa de suicídio entre médicos é quatro vezes maior do que na que a população e também na população feminina é mais evidente. Especialidade médica com maior estágio de suicídio, anestesista, psiquiatra, oftalmologista e patologista. As tentativas de suicídio, cry for help, são os de maior risco. Aquele que pede ajuda, porém, quem está do lado não entende. Conhecimento de farmacologia, acesso a fármacos associados a álcool e drogas, aumentam em muito o fator de risco do suicídio médico. Também o suicídio, a manifestação especial de vulnerabilidade, perdas profissionais, pessoais, financeiras, ajudam a piorar. Tendem a trabalhar mais horas que os colegas para exatamente evitar de pensar. Tendem a abusar do álcool e droga para relaxar. Mais insatisfação com a profissão e um deprimido cada vez mais está insatisfeito com tudo. Dão sinais de intenção de suicídio, mas ninguém presta atenção porque é médico e médico não pensa nessas coisas. mas é o que acontece no dia da vida. Pensa, pensa muito e quando faz, faz sério. Alterações mentais e emocionais são bastante frequentes. História de dificuldade na infância, isso daqui eu não levo muito em consideração e a automedicação com frequência é muito sério para a gente. Alexandrina Meleiro que é psiquiatra conhece ela colocou essa frase a maturidade é a qualidade pessoal singular mais importante em um excelente médico. Os pacientes geralmente preferem os médicos mais maduros mais velhos. A maturidade é reconhecida por qualidades como humildade autocontrole autoconfiança, sabedoria, experiência e integridade. Eu acrescentei empatia e compaixão. As duas últimas não é dela. E, para relaxar, esse é o meu quintal. Eu moro em uma área de Santos, tem oito prédios, os únicos prédios que são na areia, então eu abro o portão do fundo do meu prédio e é essa visão que eu tenho. O que eu tinha para falar à sua disposição. Parabéns, doutor Miguel. Convidamos, então, a doutora Renata Figueiredo para a apresentação sobre dependência química. Bom dia, eu sou Renata Figueiredo, psiquiatra aqui em Brasília. Eu aponto para onde? Realmente? Meus conflitos de interesse. Esse passador está difícil. É melhor. Eu te olho, aí você pode passar. Pode voltar. Volta. Terceiro slide. Vou falar de dependência química entre médicos. Pode passar? Declaração de conflito de interesses. Pode passar? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre dependência química entre médicos é que a dependência química é uma doença e ninguém escolhe ficar doente. Ninguém bebe o primeiro copo de bebida alcoólica para ser dependente, para ser alcoólatra. Ninguém come muito para ter um infarto e ninguém pratica sexo sem segurança para pegar uma DST. Então, não é uma escolha. É uma doença, é devastadora, é crônica e às vezes fatal. Pode passar? O médico não está imune a nenhuma doença. E, da mesma forma, é dependência química. As taxas são similares ou maior que da população geral para dependência química de substâncias. Para álcool, com certeza, é maior. E para drogas de prescrição, como opióides e bens de azepínicos, a taxa é cinco vezes maior em médico. É um problema que tem uma subnotificação, às vezes, por vergonha. Não tem notificação compulsória, então a gente estima apenas um valor, mas sempre abaixo. Tem uma tendência a aumentar a procura por tratamento quando há uma flexibilização das medidas terapêuticas e administrativa. Às vezes, o médico não procura tratamento porque acha que vai ser punido, porque vai perder a licença, o CRM, vai perder a renda, que é a fonte de trabalho. Então, se houver uma flexibilização disso, acaba tendo maior tratamento. Há uma falta de treinamento dos profissionais, porque a gente não aprende na escola médica quando é um uso moderado e quando passa a ser um uso nocivo e uma dependência. E a dependência química é um contínuo. Pode passar. Tem uma maior frequência em médicos de emergência, em psiquiatra e anestesistas e menor frequência em ginecologista, obstetra, patologista, radiologista e pediatra. Acreditam que as pessoas que têm maior contato têm uma exposição maior a aerosóis das drogas e acabam tendo uma predisposição maior. E outra é um viés de escolha mesmo. Às vezes escolhe a profissão, escolhe a residência por causa da dependência. Como fatores de risco, a gente tem um acesso à medicação, muito fácil, a gente consegue prescrever, pegar no hospital, fazer a receita. Então a gente tem muito mais acesso, então uma maior chance. A gente não tem o tabu da questão em relação à injeção. O histórico familiar de dependência, problemas emocionais, como o doutor Miguel falou, tem muito estresse no trabalho, em casa, tem uma busca maior por emoções, fadiga crônica com a jornada de trabalho, 15 horas por semana a mais que na população geral, costuma-se automedicar para a dor e para melhorar o humor. a questão do conhecimento. Às vezes a gente sabe que algumas drogas melhoram a performance. Então usam com a falsa sensação de que sabe o que está fazendo, sabe o momento certo de parar. Uma sensação de onipotência também aumenta o risco. Então o médico que acha que o paciente está sofrendo muito, que tem uma característica de prescrever mais, de fazer uma prescrição mais pesada, tem um risco maior também de se medicar mais. A gente, os médicos em geral, também como o doutor Miguel falou, tem uma postura mais controladora, um trabalho, a gente tem um trabalho mais solitário, uma falsa sensação de que a gente pode cuidar da gente mesmo e uma cultura que enaltece independência, um trabalho solitário, alta eficácia e a competitividade. Tem algumas barreiras no diagnóstico, por exemplo, a conspiração do silêncio, um pacto de silêncio que os próprios médicos evitam falar, evitam buscar ajuda e identificar nos colegas por conta de estigma, de vergonha, por medo do colega perder a renda, de perder o CRM. A gente tem medo de ser retaliado, de a gente estar errado, mas quando aparece sintomas de dependência química no ambiente de trabalho, provavelmente 90% tem realmente uma dependência química, porque é o último lugar que o médico demonstra a fraqueza, demonstra a doença. Porque é o meio que tem de conseguir a droga, tanto as drogas de medicação ou com a questão financeira mesmo. Para poder sustentar o vício, então, normalmente a família já está muito desgastada, o ambiente social já está muito desgastado. A gente tentar, a gente não querer diagnosticar um problema é como não querer diagnosticar um câncer porque ele causa dor. As consequências vão acontecer, mas é preferível tratar. E quanto antes a gente conseguir esse tratamento, melhor. Quanto a gente conseguir diagnosticar. É a única condição que a gente espera que o paciente fique em estado crítico para a gente diagnosticar o paciente. tem outra barreira que é a negação, que é diferente de mentir. A gente, o paciente, ele não quer enganar. Ele quer uma justificativa para o comportamento e evitar as dores sobre a ação. E normalmente os colegas de trabalho e a família também mentem sobre isso. Nega a doença. O médico tem dificuldade de aceitar o papel de doente. Ele passa, tem essa barreira que ele passa do lugar de ser o cuidador para ser cuidado. A dependência química já é uma conduta que as pessoas consideram como desviante. E tem o risco de pôr outras vidas em risco. A gente tem poucos controles formais que a gente pode prescrever. A gente pode prescrever supostamente, a gente consegue prescrever para a gente mesmo. Não deveria, mas a gente consegue comprar, às vezes compra com o nome do parente. É uma falsa sensação de que o conhecimento é protetor. Não procura tratamento por medo das consequências. Tem muito julgamento de terceiros, a gente também tem medo. No Brasil, tem uma média de sete anos e meio para ter um diagnóstico, para ser diagnosticado como dependente, dependente químico. Então, a doença já vai estar avançada quando identificada e, normalmente, como eu falei, já está o ambiente social, familiar e pessoal já está muito afetado quando afeta no trabalho. Sobre a avaliação e intervenção. Não deve fazer a intervenção sozinho, um outro médico chegar no colega para conversar sobre isso, porque o paciente pode se sentir ameaçado. é bom conversar antes com um profissional que saiba, que tenha uma experiência com dependência química. É bom que tenha outras pessoas juntos, outras pessoas, principalmente da família, para que a negação não exista, porque o médico, quando nega, ele tem muitos argumentos que, às vezes, convencem o próprio profissional, que, às vezes, não estão experientes nesse quadro, acaba convencendo e não, mais uma vez, deixando o tratamento para depois. Se aconteceu algum evento, por exemplo, anestesista que dormiu no bloco por conta de overdose de medicação, ou que tenha acontecido alguma coisa que tenha sido pego, que tenha usado mais medicação, que não tenha devolvido a medicação para a farmácia, essa intervenção tem que ser próxima a esse momento, mas o médico tem que estar sóbrio. Tem que ser em um ambiente silencioso, não ameaçador, um ambiente privado, como eu disse, com os familiares, para evitar negação. Profissionais que estão ali para não julgar, se tiver alguém que não está seguro com isso, que acha que vai julgar, que acha que é um problema de caráter, é preferível que outra pessoa faça a intervenção. Sempre ressaltar o valor dessa pessoa, o valor profissional dela, para reduzir o risco de suicídio. Porque, às vezes, quando é abordado sobre a questão da dependência química, e aí acha que tudo vai acabar, que vai perder o emprego, aí o risco de suicídio é muito grande. A notícia boa para o médico dependente é que ela tem um prognóstico muito melhor do que a população geral, tem uma recuperação de 95% após dois anos, dentro de dois anos, e normalmente eles recuperam qualquer perda profissional e financeira nesses dois anos. Às vezes, com necessidade de trocar especialidade, porque trabalhar sobre regime de turno ou trabalhar à noite pode piorar muito, não está relacionada, essa boa recuperação não está relacionada à substância e nem à especialidade. Como objetivo, a gente tem que fazer um tratamento primário intenso, com psicoterapia individual, familiar, em grupo. Quando há rastreamento da droga, que faz um screaming urinário, às vezes de surpresa ou com horário, com data fixa, ela tem uma resposta muito melhor ao tratamento, fala em torno de 96% contra 64%, e monitoramento no local de trabalho. Tratar as patologias duais, pode voltar, tratar a patologia dual, que em 65% dos casos o dependente químico tem algum outro transtorno, depressão, transtorno bipolar, fobia social, e aí acaba que se automedicam para essas doenças. E se não tratar a patologia de base, provavelmente o desfecho vai ser pior. É um acompanhamento abrangente a longo prazo, a abordagem não medicamentosa também é importante, porque às vezes o médico acha que só a medicação que vai fazer, que vai ajudá-lo a curar a dor, a melhorar o humor, e acaba que volta para esse ciclo vicioso. como eu falei, o exame toxicológico tem uma resposta melhor. Importante o envolvimento familiar, o engajamento e motivação para a mudança, a abstinência é o que a gente busca, redução de danos não funciona, tentar usar menos, usar substâncias que fazem menos mal, porque são vidas em risco, a vida do médico e a vida dos pacientes, identificar os problemas, principalmente os problemas que têm maior risco de recaída. Tem que ter uma atenção especial nesses pacientes com as armadilhas. Não é um paciente especial, o paciente dependente químico, o médico dependente químico é um paciente como qualquer outro e tem que ter atenção igual a qualquer outro paciente. Então a gente não pode desviar as nossas condutas porque a gente está tratando um colega, a gente não pode chegar e falar de igual, a gente tem que ter uma certa hierarquia para tratar, discutir opinião, solicitar opinião, o conhecimento, não funciona, tem que ser realmente um tratamento de certa forma imposta mesmo, orientar as famílias e evitar troca de papéis, conversar sobre alguma conduta naquela especialidade, o que é que deveria ser feito. Basicamente é isso, a gente tem que ter muito cuidado na hora de abordar, o risco de suicídio é muito grande, como foi falado, tem um risco, o médico sabe como se matar, então, dentro dos três meses ali, naquele momento inicial e dentro dos três meses é uma época muito crítica, então, tem que ser mais, tem que ser visto mais de perto, às vezes é necessária internação, porque em casa o regime ambulatorial de tratamento é sempre o preferível, mas se não tiver uma supervisão muito grande, tem um risco aumentado de suicídio e qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigada. Obrigada, doutora Renata, vamos chamar então o doutor Orion para falar sobre a análise técnica dos dados do anuário estatístico do INSS. Obrigada. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Conselho Federal de Medicina para estar aqui com vocês hoje, trazendo muito mais questionamentos, angústias do que propriamente soluções, resultados. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês do panorama de como tem sido a acidentalidade, os acidentes e doenças do trabalho no âmbito da previdência social, como isso vem se desencadeando ao longo dos anos, para que a gente possa refletir, estudar e pensar o que a gente tem que fazer para melhorar o cenário que atualmente vivemos. o que a gente tem que fazer para melhorar o cenário Bem, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que essas informações que eu estou trazendo para vocês não é uma informação de acidentes e doenças do trabalho no país como um todo. O que eu trago para vocês é em relação a alguns públicos específicos. A Previdência, ela não tem cobertura de acidentes de trabalho para todos os trabalhadores brasileiros. Embora ela tenha cobertura para incapacidade para o trabalho para todos os trabalhadores brasileiros, a cobertura por acidentes de trabalho não se estende a todas. Se restringe aos segurados empregados, trabalhadores com carteira assinada, os empregados domésticos, os avulsos e os segurados especiais. Então, muitas vezes a gente vê alguma discrepância entre os dados de acidente de trabalho da Previdência com aqueles registrados no SUS ou até em algumas pesquisas específicas. Isso acontece justamente pelo recorte da Previdência que não trabalha com todos os trabalhadores do país. Próximo, por favor. E aqui eu já começo trazendo os dados que estão disponíveis para todos vocês. A Previdência disponibiliza esses dados anualmente no Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho e pode ser objeto de estudos. É importante que isso seja objeto de estudo. A Previdência torna isso público justamente para facilitar o entendimento desses dados e que sejam feitos, que se debrucem sobre esses dados. e o que a gente vem observando nos últimos anos, principalmente em 2015 e em 2016, é uma queda no número de acidentes de trabalho no país. O que eu estou trazendo aqui para vocês é o número absoluto de acidentes de trabalho. Logicamente, esse não é o contexto isolado que deve ser observado. Quando a gente fala em número absoluto, a gente depende muito de como o mercado está se comportando. Se diminui o número de trabalhadores protegidos pelo seguro, logicamente, vai reduzir o número de acidentes de trabalho. Mas a gente vem observando nesse primeiro momento uma redução intensa no registro de acidentes de trabalho no país. A gente teve de 2014 para 2015 uma redução de 12,62%. Esse dado é um pouquinho contaminado, porque nesse ano a gente teve uma greve da perícia médica do INSS e dos servidores administrativos que prejudicou a análise dos benefícios. Mas em 2016, essa queda continua acentuada. A gente teve uma queda de 6,98% e hoje a Previdência registra 578 mil acidentes de trabalho no país. Não é pouco. Embora esteja reduzindo, não é pouco. Isso vem reduzindo, esse número vem reduzindo em parte pela redução do mercado de trabalho formal no país. Quando a gente observa o número de contribuintes da Previdência Social, a gente vê que ele também vem reduzindo ao longo dos anos. E quando a gente olha um recorte ainda mais específico, que é o número de trabalhadores empregados, a maioria dos trabalhadores cobertos pelo seguro contra acidente de trabalho, esse número também teve uma redução acentuada em 2016, principalmente, caiu 6%. Eu mostrei para vocês que de 2016 em relação a 2015, o número caiu 6,98%. Se a população de empregados caiu 6%, então a queda real foi cerca de 1%, que é a queda à tendência natural dos acidentes de trabalho. de trabalho. Mas, mesmo assim, a gente tem algumas coisas que nos preocupam em relação a esses números. Próximo, por favor. Como eu já disse para vocês, a queda de 2015 foi em relação aos acidentes, foi em virtude da greve, seja dos administrativos ou dos peritos médicos. A de 2016, a gente ainda não tem as causas específicas que levaram a essa queda acentuada dos acidentes de trabalho. Próximo, por favor. Mas, a gente tem algumas suspeitas. Historicamente, a gente vem observando uma queda real no número de acidentes de trabalho de cerca de 1% ao ano. Mais ou menos o que a gente observou em 2016. Além disso, a gente viu que houve uma queda no número de contribuintes da Previdência. O que também faz os números de 2016 não serem tão estranhos. O que a gente estranhou em 2016, nessa queda acentuada de acidentes de trabalho? Que ele está comparado com 2015, que foi um ano excepcional. um ano em que houve uma queda de 12% nos acidentes e doenças de trabalho no país. Então, a comparação que a gente está fazendo também está um pouco viciada, se a gente comparar com 2015. O que nos gera uma certa preocupação. Então, a gente precisa entender esse fenômeno da queda de acidentes de trabalho no país. Isso tem dificultado o trabalho da Previdência e eu acho que dificulta entender o cenário do adoecimento no país. E a gente vê essa preocupação ainda mais nítida quando a gente vai analisar por que estão ocorrendo os acidentes de trabalho, como andam os registros de acidentes de trabalho promovidos pelas empresas no país. A Previdência, ela pode reconhecer um acidente de trabalho, ela tem diversas ferramentas para reconhecer esse acidente de trabalho. Uma delas, e aqui muitos têm proximidade, é a comunicação de acidentes de trabalho, que é mais um documento à disposição do perito médico do INSS para que ele possa fazer o reconhecimento de um eventual acidente de trabalho. Quando a gente vai analisar os registros de acidentes de trabalho feitos pelas empresas, ou feitos por meio da comunicação de acidentes de trabalho, nós observamos que 354 mil desses acidentes são acidentes chamados típicos, normalmente os traumas. Esses acidentes normalmente são registrados, a gente tem uma notificação alta deles. Outro número que a gente tem também é o dos acidentes de trajeto, aqueles que ocorrem no percurso do trabalho casa-casa-trabalho, do trabalhador, que também é considerado acidente de trabalho para a Previdência. Tivemos 108 mil casos de registro, aumento de 1,34% em relação a 2016. Esses acidentes, eles têm crescido ao longo dos anos, têm sido uma tendência natural, até mesmo em virtude dos problemas de mobilidade urbana que a gente tem no país. Então, o número de acidentes de trânsito tem crescido e o número de acidentes de trajeto, consequentemente, tem crescido também. O que nos preocupou muito é a terceira coluna ali, em roxo, que é a de doenças do trabalho. Nós tivemos uma redução em 2016 de 18,74% na notificação de doenças de doenças do trabalho. Nós só tivemos o reconhecimento pelas empresas de doenças do trabalho em 12.500 casos. 12.502 casos. E a gente vem vendo uma queda que também existiu em 2015, de 12,57%. Ou seja, em dois anos, tivemos uma queda de 31% na notificação de doenças relacionadas ao trabalho. E isso nos preocupa porque a gente começa a refletir. Será que é isso mesmo? Será que as doenças representam tão pouco no cenário de adoecimento no país? Me parece que não é o que a gente observa na realidade. Ou seja, a gente está enfrentando algum problema em relação às notificações de doenças do trabalho. Qual o problema? Esse diagnóstico ainda não foi feito. A gente precisa estudar, a gente precisa se debruçar sobre esses dados para entender isso. A terceira coluna, quer dizer, a quarta coluna, me desculpem, a de acidente sem CATE, traz os dados dos acidentes que não foram reconhecidos pela empresa, mas que, porventura, passaram por uma perícia médica, e aí a própria perícia médica, sem a emissão da comunicação de acidente de trabalho, reconheceu que aquele caso era um acidente de trabalho, seja por ser uma doença profissional, seja por ser uma doença do trabalho, seja em virtude do nexo técnico epidemiológico previdenciário, ou por outros fatores em que não houveram a emissão da CATE. Então, preocupação que despertou, a Previdência ficou muito preocupada em relação às comunicações de acidente de trabalho quando falamos em doenças do trabalho. Próximo, por favor. Essa foi a análise que eu já fiz para vocês. lembrando, como eu disse, os acidentes de trajeto, eles têm aumentado historicamente, a gente fez um estudo sobre isso, pegando os dados de 2003 a 2012, junto com a Universidade Federal da Bahia, por meio da FAPETEC, e esse estudo, quem não tiver conhecimento, é um estudo interessante para entender esse fenômeno dos acidentes de trânsito no país, mas não é bem o nosso foco de hoje, só trouxe para que todos conheçam esse estudo que foi feito, está disponível no link dessa apresentação, lá na página da Previdência, vocês podem ter acesso a ele. Próximo, por favor. E aí, quando a gente começa a analisar esses dados de doença, especificamente, que é o que mais nos preocupou, a gente começa a levantar algumas hipóteses. A gente presume que tem tido uma tendência à melhoria nos ambientes de trabalho no país. Todos estão investindo mais, a gente tem ferramentas que foram implantadas para estimular o investimento na melhoria dos ambientes de trabalho. Então, a gente tem, por exemplo, o fator acidentário de prevenção, que estimula financeiramente a empresa que investe na redução de acidentes. E, logicamente, a gente sabe que o cenário vem se alterando. Então, há mais investimentos em proteção, em melhoria dos meios ambientes de trabalho. E a gente vem vendo isso no reflexo histórico, cerca de 1% de queda dos acidentes de trabalho ao ano. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a se preocupar. Será que está havendo alguma subnotificação de doenças do trabalho? Será que está havendo uma dificuldade em reconhecer o nexo entre a doença e o trabalho? Ou será que o processo de trabalho no Brasil não adoece? Que é uma hipótese que a gente já descarta de início. Logicamente, o processo de trabalho adoece. Hoje, o Ministério do Trabalho já se manifestou em algumas reuniões, fazendo uma análise daqueles dados, a maioria dos países do mundo se adoece mais do que se acidenta. Então, você tem mais doenças do que acidentes do trabalho. No Brasil, 2% são doenças. O resto é acidente. Então, a gente começa a refletir qual é o problema. O que temos que fazer para melhorar esse cenário? Está tendo um problema em notificar para a Previdência? Está tendo um problema em fazer o nexo? Qual é o problema? Onde está? E aí, a gente depende de estudos. Estudos que, muitas vezes, vocês que estão envolvidos nesse processo, estão muito mais aptos a nos responder do que nós mesmos. Então, é muito importante que a gente comece a se debruçar sobre esses dados. Esses dados, os microdados, quem quiser estudar isso, estão disponíveis no Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, disponibilizado pelo Ministério Público do Trabalho. Então, quem tiver interesse em trabalhar esses dados, hoje, eles estão disponíveis para todo mundo trabalhar. A única coisa que não está disponível é a individualização dessas informações. Porque aí, tem a questão do sigilo, da informação pessoal, que não vai estar disponível. Mas os microdados, para vocês trabalharem sem a identificação do trabalhador, do segurado, estão disponíveis para vocês. E esse é um desafio que precisa ser enfrentado. Estamos em um cenário muito complicado em relação às doenças do trabalho. Se não estudarmos esse fenômeno, isso pode trazer um impacto na previdência, que já é grande, pode se tornar ainda maior no futuro. Próximo, por favor. Pode passar mais um? Aqui eu trouxe a relação dos óbitos. Uma boa notícia é que os óbitos vêm diminuindo no trabalho. A gente observa que o óbito é algo mais difícil de se esconder quando ocorre um óbito no trabalho. A notificação, em regra, ela é mais efetiva, mas com certeza ainda existe subnotificação. A gente também vem tendo uma redução nos óbitos frutos de acidentes de trabalho. Próximo, por favor. Aqui eu trouxe as principais, as dez maiores causas de afastamento por capítulo CID. E como o tema da mesa era transtornos mentais, tem aquele transtornos mentais que estão em quinto lugar no número de afastamentos. Como eu disse, a gente tem uma dificuldade em identificar as doenças e aí a maioria cai nesse caso. Quando a gente fala de lesões, nós observamos que a notificação é muito maior, porque a gente está falando muitas vezes do acidente típico, que é muito mais notificado para a previdência. Esses dados também estão disponíveis, são publicados anualmente para vocês. Próximo, por favor. Aqui eu trouxe em relação a 2015, a gente vê que os transtornos mentais se mantêm em quinto lugar. Mais um, por favor. Em 2014, a mesma coisa. Então, a gente observa que está estável a posição dos transtornos mentais. Em regra, está em quinto lugar nas causas de afastamento por acidentes ou doenças do trabalho no país. Aqui eu só estou falando de acidente e doença do trabalho. Quando a gente fala de afastamentos em geral da previdência, transtornos mentais está em terceiro lugar, já chegou a estar em segundo, está em terceiro lugar nesse último anuário. Próximo, por favor. Aqui as atividades que mais afastam e atividades em atendimento hospitalar. É a atividade que mais afastou em 2016, que mais gerou, desculpa, acidentes e doenças do trabalho, para usar o termo correto. Então, é atividade em atendimento hospitalar. Foram 55.752 casos no total. Reflexo muito do que a gente ouviu aqui nas palestras anteriores. A gente vê que isso se reflete muito nesse quadro. Tivemos aí uma surpresa que o transporte rodoviário de carga superou a construção de edifícios, a construção civil, mas fruto da retração que a construção civil teve no país nos últimos anos. Então, isso se refletiu também nesse quadro. Próximo, por favor. Aqui, a gente trabalha já com dados relativos. Facilita a visualização de vocês do comportamento das doenças e acidentes de trabalho. A linha em vermelho é a taxa de incidência total de doenças e acidentes de trabalho. A gente vê que está tendo uma queda bem perto de um padrão, tirando o ano de 2015, que a gente teve essa queda mais acentuada, mas, como eu disse, o fenômeno tem uma explicação operacional específica. A incidência de doenças ocupacionais, que é a linha em azul, também tem reduzido anualmente, sem uma modificação muito grande. A linha amarela são os acidentes típicos, que são aqueles mais traumáticos, que também teve uma importante redução em 2015 para 2016. Incidência de acidentes de trajeto é a linha em preto, que está para vocês. Essa vem aumentando, tem uma tendência de aumento. E a incidência de incapacidades temporárias, que é a linha em verde, que também vem reduzindo. São taxas de incidência que a gente trabalha, que a gente relativiza, o número de acidentes dessa modalidade pelo número de segurados cobertos, e aí a gente tem um dado mais preciso para a gente trabalhar. Próximo, por favor. Esse gráfico também tem nos preocupado bastante, que é o número de benefícios decorrentes de acidentes e doenças do trabalho versus o número de benefícios e acidentes de incapacidades. Na verdade, eu vou até corrigir o termo. O número de afastamentos por incapacidade temporária decorrentes do trabalho e o número de afastamentos por incapacidade temporária que não decorrem do trabalho. Em cima, a linha superior, ela refere aos que não decorrem do trabalho. Nós tínhamos uma tendência bem estável. Em 2007, a gente teve uma elevação do número de afastamentos de incapacidades temporárias que geraram benefício previdenciário que decorriam no trabalho, fruto da implementação do nexo técnico-epidemiológico previdenciário. Mas, nos últimos anos, nós temos uma tendência de queda novamente. E, no ano de 2007, está cerca de 92% dos afastamentos não estão sendo relacionados ao trabalho, os afastamentos superiores a 15 dias, aqueles que geram benefício previdenciário, e 8% estão sendo relacionados ao trabalho. Será que essa é a realidade do nosso país? Será que isso realmente é o que vocês que estão trabalhando no dia a dia, com esses adoecimentos, com esses acidentes, estão observando na realidade de vocês? Próximo, por favor. Bem, eu trouxe mais provocações, como eu disse, do que respostas. Eu quis trazer uma análise dos números, quis mostrar como está o nosso cenário atual, às vezes, na correria do dia a dia, a gente não tem como pensar nesses números, a gente não tem tempo para parar e refletir sobre esses números, mas é muito importante que a gente consiga fazer estudos sobre isso. E eu tenho certeza que vocês têm muitas ferramentas para estudar esses dados, e é muito importante, então, que a gente compreenda, saiba que estão disponíveis, a previdência está à disposição de vocês para disponibilizar dados, para trocar experiências. A doutora Rosilane, que tem nos acompanhado lá no nosso programa Trabalho Seguro lá no TST, sabe que estamos à disposição para o que for necessário no fornecimento de dados, é muito importante que a gente estude, o papel do médico é fundamental nesse processo, ele é quem vai dar a última palavra sobre esse nexo, sobre essa identificação da doença e a relação dela com o trabalho, então, a gente precisa aperfeiçoar nossas ferramentas, precisamos entender melhor esse fenômeno, e para isso, eu acho que esse é um fórum dos mais importantes que o país pode ter para discutir esse tema. Meu e-mail fica disponível, eu realmente respondo os e-mails, costumo brincar que eu não sou pai de santo, mas em sete dias eu trago a resposta de vocês, então, podem me mandar e-mails, eu fico à disposição também para esclarecer qualquer dúvida. Obrigado. Agradeço, doutora, pela excelente apresentação e parabenizo os palestrantes da manhã de hoje que cumpriram fielmente o seu tempo e, por conta disso, a gente tem bastante disponibilidade para as perguntas. Já estamos... Pois não, doutora. A gente tem dois... Não, esse lado de cá, só o microfone desse lado, por favor. Quem quiser. Não. Não, aqui mesmo, doutora. Desculpa, é porque eu estava só querendo dizer que era unilateral. Sim, mas é esse o lado. Normalmente, eles colocam os dois. Não, não é... Seu caso, era porque alguém estava pedindo para... Tá. Doutora Renata, gostei muito da sua apresentação. Eu, recentemente, tive a oportunidade de atuar em dois casos, dois anestesistas, dependentes de fentanil. E a abordagem... Eu tentei fazer a abordagem parecida, porque a primeira deu muito certo. Ele aceitou, ele acabou... Acho que ele não aguentava mais. Então, ele acabou admitindo que ele usava fentanil. E... Teve recaídas, mas agora ele está bem, mas foi afastado da UTI. E também não faz trabalho noturno. Não só por todos os motivos médicos, mas também porque nós temos mais facilidade em controle durante o dia. Então, tem mais controle sobre a medicação e tudo. E o outro, eu tentei a mesma abordagem, mas aí a característica, talvez, dele... Ele negou e o jeito foi afastado. Então, agora ele faz só ambulatório para anestésico. Foi o único jeito que a gente encontrou de ajudá-lo a controlar, dificultar o acesso, pelo menos. Mas gostei muito da sua abordagem. Orion, eu sou perita médica da Previdência e ontem, por acaso, eu fiz uma apresentação na nossa reunião técnica sobre nexo. E não foi uma aula, foi uma provocação. Porque, na verdade, eu estou em férias da Previdência essas duas semanas e eu tive bastante tempo para estudar a questão do nexo e por que nós damos pouco nexo, por que nós caracterizamos pouco B91. Então, a metodologia, para nós, ela é muito falha. ela nos dá três oportunidades de caracterizar o nexo, que é pela doença profissional, pelo nexo individual, que é a CATE, e pelo NETEP. Mas o que eu queria mesmo falar é do NETEP. Porque o NETEP é um instrumento horrível, ele poderia ser ótimo se ele respeitasse a ciência estatística e se ele pudesse ser revisado. Eu acho que aprimorar o NETEP poderia nos ajudar, mas ele tem que ser muito bem aprimorado. E tem que ser com médicos e com estatísticos. Nada de engenheiro mecânico de novo. Está bom? Achei que ia ter já a resposta. Meu nome é Jefferson, sou médico de trabalho, sou auditor fiscal de trabalho, atualmente assistente técnico do departamento de segurança de trabalho no Ministério. Gostaria só de acrescentar que é o novo, o outro membro da Câmara Técnica que não estava no momento que a doutora Rosilane apresentou. Quero fazer uma contribuição, mas também querendo comentário dos colegas. Parabéns, Orião, pela sua apresentação, meu amigo, Orião. Eu também fiquei muito curioso com essa queda de acidentes sem um fato novo de melhoria de processo de trabalho que chamasse atenção para isso. E a greve ficou sendo a principal explicação até 2016 continuar caindo. Então, eu fiquei, opa, a greve não foi o principal impacto. E uma das hipóteses que eu estava levantando e que já começo a confirmar nos primeiros levantamentos que eu fiz, é que a queda da atividade econômica também teve um grande impacto, não apenas pela queda dos vínculos empregatícios, mas essa queda de vínculos empregatícios não se deu de forma uniforme em todas as atividades econômicas. Então, eu já percebi, por exemplo, que, embora a queda geral foi em torno de 5% ou 6%, em um ano ou três no outro, não sei os números exatos, na construção civil, por exemplo, foi 17%, 18%. Na indústria também foi mais de 12%. Então, duas áreas que costumam ter muito acidente de trabalho teve uma redução de vínculo muito grande. A indústria também deu muitas férias coletivas, reduziu o número de horas esses, etc. Então, a gente vai juntando todos esses aspectos, aí pode ter um pouco dessa explicação para a queda nos acidentes. Mas duas coisas que me chamam a atenção, uma é em relação a essa questão das doenças. A gente levou um susto em 2013, quando vi a OIT divulgando que era cinco vezes mais a quantidade de óbitos por doenças ocupacionais. Isso são feitos a partir de estudos de... Agora me fugiu o nome. Causa atribuível, não estou achando o termo certo, mas estimativa de percentual da atribuição de doenças por câncer, por exemplo, 6% dos cânceres seriam ocupacionais. A gente não faz nexo quase nenhum disso. Então, é muito importante não só o papel do médico de trabalho nas empresas e aqueles que prestam serviço, mas também do setor público, os serestes, os postos de saúde, colaborarem mais nessa realização do nexo ocupacional. E a gente tinha que fazer uma campanha muito grande para que a gente estivesse também nos serviços gerais. Dificilmente o oncologista está tão preocupado, por exemplo, no caso do câncer, em dar o melhor tratamento, etc. Ele não se preocupa muitas vezes em entender por que a pessoa teve o câncer e de fazer qualquer nexo nesse caso. Eu vi um depoimento de uma pessoa do Inca que me assustou, que ela conhecia muitos oncologistas e que eles nem sequer davam qualquer importância para a ocupação ou se lembravam que a ocupação ou a exposição a riscos ocupacionais poderia aumentar o risco de câncer. A gente precisa de uma grande campanha entre os colegas nesse sentido. E a outra questão é essa, a questão mesmo do NTEP. Apesar também eu tenho minhas críticas a algumas questões metodológicas e tudo, mas ele dá uma sinalização. E a gente ouve muito falar da descaracterização. É um problema, realmente, o perito está suburbado, ele tem pouco tempo, etc., mas a gente não tem hoje nenhuma publicidade em relação aos percentuais de caracterização de NTEP e as razões por causa disso. E a gente ouve muito falar também que o campo aberto para a descrição do porquê que está sendo descaracterizado o NEC não tem sido preenchido de uma forma adequada. Bem no início do NTEP eu participei do grupo que fazia o acompanhamento e eles fizeram um levantamento disso e a principal causa escrita lá é assim, tem nexo ou não tem? Sim, não, não tem. Depois você tem que dizer por quê. A principal justificativa era não tem nexo. Você não explicava porquê o médico decidiu que não tem nexo, então não tem nexo, ponto. Preciso explicar. Essa é uma questão. Outra que a gente tem ouvido falar é que tem um percentual grande de asterisco, ponto ou nada. Então, assim, é preciso que a gente pressione o INSS para que a gente entenda melhor como está acontecendo essa descaracterização do nexo técnico. Concordo plenamente que ele precisa ser revisado, precisa ser refeito, mas ele não é totalmente fora da casinha. Tem muita coisa interessante ali. Então, eu queria deixar essas duas contribuições. e queria fazer uma pergunta para o doutor, não gravei o nome, Miguel Chimenez, que é uma preocupação que a gente tem muito grande. A inspeção do trabalho não consegue entrar muito fortemente em relação a riscos psicossociais, redução do adoecimento mental. E a gente percebe sempre que no serviço de saúde, nos estudos que a gente faz, a enfermagem e os médicos têm um índice muito alto de sofrimento mental. A gente percebe esses problemas muito fortes, principalmente no serviço público. Mas a pergunta maior é assim, como lidar com isso? O que fazer, de fato, para conseguir, porque a gente percebe que conseguir reduzir essa incidência ou melhorar e lidar com esses casos. porque a gente percebe que os fatores de risco relacionados ao adoecimento mental, eles são bastante difíceis de gerenciar. Então, a gente queria ter alguma contribuição nesse sentido. Obrigado pela pergunta. Eu não citei. Há dois anos, no Guilherme Álvaro, nós estamos implantando um projeto Cuidando do Cuidador. Embrionando ainda, porque no serviço público a coisa é lenta. É voluntário esse projeto? Ninguém, quando passa no periódico, é orientado, olha, você não quer participar do projeto Cuidando do Cuidador para tentar ver o que está acontecendo melhor. Tem um clínico, específico do projeto, tem um psiquiatra, que não sou eu, que também está engajado no projeto, um assistente social que está fazendo um trabalho bastante interessante, e uma psicóloga. com essa equipe aí, hoje, nós temos 40 funcionários sendo acompanhados por eles. E, para trazer o funcionário para a gente, algumas coisas estamos realizando dentro do SESMIT. Não tem nada a ver com o SESMIT, mas eu autorizei fazer dentro da unidade. Tem, às sextas-feiras, salão de beleza para mulher, então elas podem ir lá. Tem duas voluntárias, que são funcionários do hospital, que entendem, dizem que entendem de cabelo, de corde, fazer unha. Foi autorizado pela direção que elas façam isso. e três vezes por semana tem massagem. Aquela quick message. E duas vezes por semana tem a massagem laboral. Estamos, assim, não vou dizer de ré, mas em passos lentos. Mas conseguindo alguma coisa. O cuidando do cuidador está tendo um resultado interessante. Ainda não tenho dados dele, porque eu não fechei. Hoje eu sei que eu tenho 40 funcionários do hospital, entre técnicos, auxiliares de enfermagem, enfermeira. Só esqueci de falar um dado. Na manutenção do Guilherme, nós temos 60 funcionários. Desses 60, afastados há mais de seis meses, têm um por tuberculose, dois por alcoolismo, e no afastamento curto são seis, sendo dois por acidente de trabalho. Respondi? Obrigado. Minha pergunta é, para o senhor presidente da mesa. O Ministério do Trabalho está exigindo hoje das empresas que contratam trabalhadores motoristas da categoria CDE, exame toxicológico para substâncias psicoativas, no exame admissional e no exame demissional. eu pergunto se o trabalhador no exame admissional apresentar o exame positivo, esse trabalhador está apto ou inapto? E no exame demissional, se for positivo, ele está apto ou inapto? Se me permite algumas considerações, essa informação hoje tem sido exigida do Ministério do Trabalho, tanto no Caged, quanto para a prestação dessas informações em si mesmo, e aí o Ministério do Trabalho já disse, olha, essas informações não fazem parte do PCMSO e não devem constar do atestado de saúde ocupacional. Ou seja, essa exigência do apto ou inapto, a gente liga muito ao atestado de saúde ocupacional ou admissional, e nos demais atestados de saúde ocupacional. Só que esse toxicológico específico não deve fazer parte desse aso admissional, do aso em geral. É o que o Ministério do Trabalho diz. Como isso vai se refletir na capacidade laboral do trabalhador? Se o exame toxicológico é positivo, o que eu vou fazer com esse cidadão? Eu confesso que isso tem sido dúvida de muitas empresas, eu acho que o Ministério do Trabalho não tem nenhuma nota específica em relação a isso, e não há nenhuma manifestação, e aí eu estou falando pelo que eu sou, embora eu seja da Previdência, a gente trabalha em processos conjuntos, não há nenhuma orientação específica nesse sentido. Ou seja, eu acho que o Ministério do Trabalho ainda não tem um posicionamento oficial sobre esse tema. Essa exigência veio com uma lei que foi aprovada de se fazer o atestado de saúde ocupacional, de se fazer o exame toxicológico, mas o que eu posso dizer, o que eu posso garantir de acordo com a legislação que está hoje, é que isso não deve constar no seu atestado de saúde ocupacional, admissional. Outras consequências que isso possa gerar no vínculo de emprego, infelizmente, ainda são discutíveis, a gente precisa pressionar para que a gente tenha uma resposta em relação a isso, mas hoje não há nada formal em relação a isso, então não tem nenhuma orientação específica do órgão. e isso com certeza precisa, a gente precisa trabalhar nesse conceito para ter uma segurança de todos que estão fazendo parte do processo. Eu só queria aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho do que o Jefferson falou, do que a colega mencionou, não me lembro o nome, mas o Ket falou, que é sobre o nexo técnico-epidemiológico previdenciário. Realmente, é uma ferramenta que precisa ser aprimorada. Todas as políticas públicas, elas surgem em um determinado momento e precisam passar por constantes monitoramentos. Um dos elementos que vai ser fundamental para uma revisão do nexo técnico-epidemiológico previdenciário é como tem sido o indeferimento, a desconsideração desse nexo, a gente entender em que ocasiões ele está sendo desconsiderado, em que ocasiões ele está sendo mantido, é fundamental para que a gente saiba onde ele está funcionando, onde não está, onde precisa de aprimoramentos, e isso demanda um estudo do histórico de todos esses anos que a gente vem aplicando o nexo técnico-epidemiológico previdenciário. Então, esse estudo, ele vai ser fundamental no processo de revisão, com certeza. A gente também precisa atualizar a base de dados que compõe esse nexo técnico-epidemiológico. Hoje, o que está lá é de 2000 a 2004, então a gente precisa trazer uma base que reflita melhor o momento que o mercado está vivendo, o momento perfeito, a ideia é que ele tem que ser revisto e com uma frequência muito maior do que é hoje. A mesma coisa quando a gente fala de doenças profissionais e do trabalho, as listas A e B do anexo 2. Essas listas, a última versão delas, salvo engano, é de 99, eu não sei se teve alteração posterior. E o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, me desculpe, eu sei que está trabalhando para atualizar essas listas esse ano, e é muito importante que estando atualizada essa lista, a gente também incorpore isso à nossa legislação previdenciária, porque ela tem que refletir o cenário atual, tem que refletir aquilo que de mais moderno existe. Logicamente, a gente está falando de políticas públicas que envolvem nem sempre só o aspecto técnico, mas o aspecto político também, o momento político, mas é muito importante que nós que fazemos parte desse processo, o INSS, a Previdência Social, consigam debater e atualizar essas listas, porque senão a gente vai perdendo a sensibilidade e vai deixando de ter o sentido que deveria ter. então eu acho que isso, um dos aspectos que pode estar influenciando naquele quadro de B31, B91, acidentes de trabalho ou que não são acidentes de trabalho, é justamente a necessidade de aperfeiçoar nossas ferramentas. Então esse processo é sim muito importante e eu acho que é reconhecido dentro da Secretaria de Previdência que a gente precisa trabalhar nisso e aí eu acho que a gente tem que trabalhar muito tecnicamente para subsidiar os nossos gestores para que eles consigam tomar essa decisão de maneira acertada. Bom dia, meu nome é Fernando Ronck, sou médico de trabalho, membro da Câmara Técnica do CFM. Em relação ao tema, eu gostaria de fazer algumas reflexões. Primeiro, a gente se falou aqui em qualidade de vida e saúde mental, que tem uma interação muito grande em relação ao médico. É um ponto importante que a gente observa tanto em hospitais públicos quanto privados, depois, eu gostaria de saber, doutor Miguel, se é cobrado, normalmente, os hospitais, principalmente hospitais públicos, não cobram a realização do exame médico periódico dos médicos em 100%. Então, eu vejo aí como um ponto importante na detecção precoce de desvios tanto da saúde mental quanto a questão da dependência química. A gente sabe que, conforme foi mostrado, o anestesista, ele tem um risco, assim como os colegas que trabalham em emergência e psiquiatras, um risco maior no campo da saúde mental. E, discutindo, a sociedade brasileira de anestesia tem desenvolvido um trabalho importante e a gente sabe que um dos pontos que a gente discutiu é se realizar exame médicos periódicos, mas isso só não é suficiente. No caso específico do anestesista, a gente tem que trabalhar nas condições de trabalho do anestesista, então, eles estão expostos a riscos ambientais importantes, então, tem vazamentos de substâncias químicas, você tem jornada de trabalho prolongadas, normalmente, tem um trabalho de turno, e você tem todas as, também, as relações do trabalho que são importantes, das condições ergonômicas do anestesista, etc. De tal forma que a gente vê, e como foi apresentado, que a maioria dos casos de dependência química só são diagnosticados quando ele já está no fundo do poço, quando a família já, de repente, já abandonou o dependente e não se fez um diagnóstico precoce. Na minha experiência, eu já trabalhei tanto como médico de hospital, como empresas de grau de risco 4, siderúrgica, nós implantamos em, a gente tinha um programa na década de 80 de dependência química e simplesmente só o exame periódico e a educação continuada não foi suficiente para fazer diagnósticos precoces. Então, a instituição de testes toxicológicos aleatórios nos ajudou muito na detecção precoce. e assim que a gente implantou, muitos empregados espontaneamente procuraram o serviço no sentido de pedir ajuda. De tal forma que, é lógico que, para se implantar exames toxicológicos, tem que ter todo um programa de suporte para o paciente, de tal forma que ele tenha certeza que ele vai ter ajuda, que ele não vai ser penalizado e que ele vai ter suporte. Então, eu gostaria de saber, na experiência do Dr. Miguel, se no hospital que ele trabalha, se 100% dos exames médicos são realizados para a categoria médica e se, de fato, tem experiência em realizar exames toxicológicos aleatórios. 100%, nós estamos conseguindo dos semideuses, está na faixa de 60%, 65%, e médico acha que não fica doente e também não precisa fazer exame. Toxicológico não é feito. Nas outras áreas, nós estamos conseguindo, por questão de busca ativa também, chegando a 90% dos exames periódicos. Para mim, já é um grande número. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Lucena, eu sou da Câmara Técnica de Pernambuco, de Recife. Há 20 anos atrás, essa discussão sobre saúde mental no trabalho não existiria. Por quê? É fato que a forma do homem produzir a riqueza modifica a forma dele adoecer. e a gente está saindo de um patamar de problemas mais ligados à salubridade do trabalho, perda auditiva, os próprios acidentes de uma forma geral no mundo todo, porque a forma da riqueza está mudando, a gente está com o trabalho à distância, a gente está em um outro patamar, a gente está inaugurando um momento bastante diferente do que era há alguns anos atrás, normal. E o médico do trabalho, ele precisa estar atento a isso. então eu vi aqui na mesa e nas colocações dos colegas várias observações bastante pertinentes e voltando à questão da salubridade, o Bernasini falou assim, o que você faz? E eu pergunto a vocês, será que só isso é o suficiente para um médico do trabalho perguntar a um trabalhador ou ele acrescentar quem é você? Porque eu falo isso, as relações na sociedade, não só no trabalho, elas vêm se modificando. Muitas vezes, a gente demoniza o trabalho, só que o trabalho é feito por pessoas que compõem uma sociedade. E essa sociedade, muito claramente, vem apresentando problemas de extrema gravidade. a gente está passando no mês agora do setembro amarelo porque o número de suicídios vem aumentando de forma bastante significativa. Então, nós estamos em uma sociedade que está adoecendo muito de problemas e transtornos mentais. Logicamente, isso tem repercussões no trabalho. Mas será que é só o trabalho? Eu passei um período agora fazendo um estudo no Instituto de Psiquiatria lá da USP, passou um período de um ano fazendo um curso de transtornos mentais relacionados com o trabalho. Quando a gente vai aprofundar a questão, a gente observa que existem muitos outros fatores além do próprio trabalho que causam adoecimento mental e que nós, médicos do trabalho, por pura ignorância, nós não exploramos. Por falta de tempo, que em um exame admissional, o colega colocou ali, não tem um psiquiatra para fazer um exame admissional. Gente, o médico do trabalho pode fazer essa avaliação desde que ele queira fazer e que ele seja preparado tecnicamente para fazer isso. Não precisa ser um psiquiatra para fazer uma avaliação no exame admissional. Porém, é necessário que nós estejamos preparados para isso. E nós não estamos. A demanda de perícias por doenças mentais tem aumentado. Eu faço algumas perícias também. Eu vejo a dificuldade dos colegas em estabelecer nexo, em avaliar de forma correta isso. E o que a gente sabe hoje de transtornos mentais é que tem tantos fatores, tem epigenia, fatores genéticos, fatores ambientais, pobreza na infância, separação de pais, abuso sexual na infância. Tem tantos fatores que levam o indivíduo a aumentar a probabilidade de desenvolver transtornos mentais, basicamente ansiedade e depressão seriam os mais comuns. Me corrija, doutora, se eu estiver errado. Então, esses fatores são desconhecidos da grande maioria nós médicos do trabalho. E, assim, não existe ainda uma política de preparo nas escolas. Eu vejo as grades curriculares não estão levando isso. e a doença mental, a Organização Mundial de Saúde já definiu que vai ser a grande causa, a maior causa de afastamento no mundo e já é em alguns países, principalmente de economia mais desenvolvida, de afastamento no trabalho. E eu lembro outra coisa. A gente falou de doença mental do médico, quantos empregos os senhores escolheram ter? Vocês trabalham a maioria em quantos vínculos empregatícios? Quantas horas por dia vocês escolheram escolha pessoal, trabalhar? Eu já vi vários colegas aqui com computador, fazendo laudo, já vi colegas trabalhando aqui no Zap Zap por dificuldades em estar presentes aqui. Então, isso é do trabalho ou de escolhas pessoais? Sabe, essas questões precisam ser discutidas, não só demonizar a estrutura do trabalho, que precisa ser melhorada, que existe, mas a gente precisa ter um enfoque mais geral da sociedade como um todo. Estou colocando aqui essas questões porque acho que elas merecem ser abordadas. Por exemplo, um vigilante, a função de vigilante. no Rio de Janeiro, o sujeito escolhe ser vigilante. A empresa fornece os EPIs e, de repente, ele sofre uma agressão, um assalto, um tiro, vai ter um transtorno pós-trauma. De quem a culpa? É só da empresa? Da escolha? Da função? Então, assim, são questões que a gente precisa. Quando a gente trata de doença mental, não é tão simples. Sabe? Então, assim, dizer, tudo bem, por que de dez pessoas que sofreram essa mesma exposição, somente dois, um, desenvolveram um transtorno? Por quê? A média que eu vejo de atendimento de um paciente por um médico do trabalho é ínfima. Eu poderia contar em pouquíssimos minutos como, nesse pouco espaço de tempo, ele pode colher essas informações de quem é você, como foi sua infância, existe algum trauma. Nem é abordado isso no dia a dia. É mais ou menos assim, você está bem? Estou ok. Beleza, assina, assinou aqui, carimba, vai embora. Nós estamos fazendo isso. Como é que a gente pode avaliar de forma técnica mais correta o que é um nexo em doença mental? Só essa observação para os colegas. Agradeço. E vamos finalizar com a última pergunta do colega. Bom dia. Eu sou o Gustavo, sou médico lá do Senado Federal. Eu tenho dois pontos rápidos a falar. Um deles é sobre a questão do médico e ele ser avaliado em exame médico periódico de saúde. Um ponto que sempre mexe muito comigo, porque eu tenho uma experiência pluristadual e todas as gamas públicas que eu já tive na vida. Eu já devo ter tido mais de 15 cargos públicos. E, em regra, no meio ex-statutário, um servidor público ex-statutário, ele não tem a obrigação de passar no exame médico periódico, que é algo recente no meio público, eminentemente na escala federal. Nas outras escalas, isso até já ocorre há mais tempo. Mas, no meio federal, salvo engano, só a partir do decreto lá do Lula, em 2009, após a regulamentação da Lei nº 8.712 no artigo 206-A, salvo engano. E a gente percebe que, diferentemente do meio ex-statutário, o servidor federal não tem a obrigação de passar no exame médico periódico. Eu trabalho há alguns anos no Senado e já fiz uma consulta jurídica, que, para mim, teve um viés político também na época, e a advocacia do Senado é inquirida por mim, disse que seria inconstitucional você exigir que um servidor público passasse no exame médico periódico, independentemente de questões invasivas, de colher exame ou não, só olhar para a cara do médico. Mas eu disse que na CLT o cara tem que passar. Ficamos silentes. Então, eu acho que esse tema tem que ser voltado, nós que mexemos com o serviço público, a gente tem que entender isso, e há uma variedade de adesões ao exame médico periódico enorme entre os serviços aqui de Brasília. No STJ, salvo engano, são 90% de... é de 90% adesão. No Senado e na Câmara, eu sou médio da Câmara também, 30%, 40%. Se você cutuca mais, sobe um pouquinho, se você é mais complacente, nem tanto. Então, esse ponto, eu acho que a gente tem que pensar um pouco, não é obrigar ninguém a fazer alguma coisa, mas aqui no Brasil a gente está numa fase que, se você mandar fazer alguma coisa com alguém, parece que é um crime. Você pedir que alguém olhe para a cara de um médico, para falar qualquer coisa, isso pode ser exigido. Mas, aqui no Brasil, até isso é difícil. Então, eu acho que esse ponto tem que ficar no ar. E meu outro aspecto a ser discutido, que, na verdade, agora é uma questão mesmo, que sempre me aflige, mais para o Orion, é... eu não me lembro quando que aconteceu isso, mas são poucos anos, certamente, o trabalhador doméstico, agora, ele é tido quase como um comum, e agora tem acidente de trabalho para ele. Minha pergunta é, isso é história para a Boi Dormir? Como que se fiscaliza isso? Como que a previdência, com as dificuldades que nós sabemos de criar anexo, de nunca ir no meio do trabalho, no ambiente de trabalho, até dos empregados formais, carteira assinada, como que você vai fazer anexo de acidente doméstico, se, se com certeza o médico do trabalho ou quem for não vai abrir a porta de alguém e entrar no meio doméstico? Essa é uma dúvida que, e com certeza isso é subnotificado, e como que você vai exigir que o empregador doméstico melhore as condições de trabalho? Isso é algo grande. Obrigado. Excelente a sua pergunta, e isso tem suscitado realmente muitas dúvidas até na forma de atuação em relação ao ambiente de trabalho doméstico. Quando a gente, e aí respondendo da perspectiva da previdência social, garantir que o trabalhador doméstico esteja protegido, que existe o conceito de acidente de trabalho para ele, garante o quê? Primeiro, que o empregador doméstico tem que pagar o seguro contra acidentes de trabalho. Ou seja, ele vai ter que passar a custear esses benefícios que o ambiente de trabalho, a incapacidade que o ambiente de trabalho possa gerar nesse trabalhador. E, por outro lado, ele vai ter um benefício específico de natureza acidentária, caso seja verificado acidente de trabalho. Traz a obrigação do empregador doméstico de emitir comunicações de acidente de trabalho, caso ocorra acidente de trabalho, e traz também a incidência dos demais nexos que a previdência trabalha para a identificação do acidente de trabalho. Da perspectiva previdenciária é esse o efeito. Mas aí a gente começa a trazer algumas outras discussões. Como isso vai ser fiscalizado? Quem fiscaliza hoje o meio ambiente de trabalho é o Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho teria que ter, não sei se já pensou, se tem alguma atuação específica em relação ao meio ambiente de trabalho doméstico, que traz uma complicação grande, que é a questão da inviolabilidade do domicílio. Então, são conceitos que a gente precisa harmonizar para conseguir pensar nesse tipo de fiscalização. Quando o legislador trabalhou os conceitos do acidente de trabalho para o trabalhador doméstico, ele trabalhou pensando na perspectiva previdenciária. Tanto que a inserção foi feita na lei previdenciária, que é a Lei 8.213, que é onde está o conceito de acidente de trabalho hoje. Então, até que ponto isso alterou a competência do Ministério do Trabalho para estar fiscalizando essa relação? Como isso vai se dar? Como a gente vai harmonizar esses princípios que existem hoje? Isso não está claro ainda. Então, isso garantiu o que nesse momento para o doméstico, que já está pacificado? A proteção pelo seguro contra o excedente de trabalho na previdência social. Fora disso, ainda é muito nebulosa, são nebulosas as demais questões. Em relação ao periódico do servidor público, que aí eu me sensibilizo também com essa questão, até pelo elevado índice de transtornos mentais que a gente tem no serviço público, duas vezes maior do que na iniciativa privada, isso começa a preocupar e a gente realmente, eu até, embora ache que a gente tem que avançar na questão, eu até entendo um pouco o posicionamento da advocacia do Senado. Por quê? Para você exigir que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa, só em virtude de lei. E não há lei exigindo isso para o servidor público. Se constasse expressamente na 812, essa questão do periódico, ficaria tranquilo a exigência. Mas, para que a gente consiga dar efetividade para esse processo tão importante, e é o que a gente briga, é fazer com que isso conste numa lei específica. Porque aí sim a gente tem autonomia para regulamentar, o Cias vai poder trabalhar com esses conceitos no âmbito do Executivo Federal, e a gente vai poder dar maior efetividade para isso. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente conseguir alterar a legislação para que esse tipo de atuação, que esse tipo de proteção seja garantido também ao servidor público, que também é gente, que também adoece, e tem que ter um acompanhamento específico. Vou ter que abrir aqui uma inserção que o doutor Carlos insiste em fazer uma pergunta. São duas, é rapidinho. Até para orientar aqui o pessoal, assistente de trajeto, é necessário o boletim de ocorrência policial ou não? Doutor Yon. E segunda? E a segunda? raramente chega até os conselhos de medicina denúncia de que o médico é dependente químico. No Espírito Santo, eu estou dois anos e meio lá, nunca chegou a denúncia de que fulano é dependente químico. E a gente sabe que existe isso. Então, assim, a forma de abortar o colega dentro da escola, dentro do hospital, a gente sabe que existem os anestesistas que são mais incidência, até uma discrepância que um falou que o psiquiatra é, depois a doutora falou que o psiquiatra não é, mas o psiquiatra é assim mesmo. Está lá e está cá. Mas a abordagem do colega, que isso cria um estigma, não tenha dúvida. fulano é dependente químico. Dependente se ele é alcoólatra, se usa, se fuma sua maconha, faz o seu uso do crack, isso cria um estigma para o cara. E isso não fica restrito ao ambiente dele. Com certeza vai ficar. Isso aí espalha. Centro cirúrgico, então, é um manto de fofoca. Eu não sou cirurgião, não, tá? Mas é um manto de fofoca. Fala aqui, pega ali e tal, e o doente às vezes está acordado. Mas a gente não se preocupa quando o doente está acordado, está lustro, orientado e fica ouvindo muita coisa. Mas eu vejo assim, com muita dificuldade, o médico aceitar a sua condição como dependente químico e procurar o tratamento. Eu acho que quando ele está chegando a um ponto que ele não tem, a família está perdendo, aí ele vai correr atrás. Eu acho que as comissões de ética dentro dos hospitais poderiam fazer uma atuação no sentido de chamar o colega para conversar. A comissão de ética é um braço do conselho, mas quando chega no conselho, o conselho vai ter que tomar alguma providência. E a comissão de ética, a gente entende que é um órgão que ajuda, que está dentro do hospital, entra a corpores e eles têm a necessidade de manter o sigilo ali entre os colegas. E seria um modo de fazer uma abordagem ao colega que está em uma situação similar perante os colegas, não no sentido de punitivo, mas de orientativo. E que ele procure, porque se houver de fato alguma intercorrência durante um ato cirúrgico, que depois saibamos que a pessoa é por dependência química, até provar que ele estava ou não estava em condição de fazer o procedimento, ele já está condenado e o hospital vai junto. Então não é um problema tão simples, não. se acontecer uma intercorrência com um doente e a gente dentro do hospital sabe que ele é uma dependência, ele é um dependente, isso vai sobrar para muita gente, inclusive para a direção do hospital. Então eu acho interessante que as pessoas que trabalham no hospital, se houver detecção ou a suspeita de, não pode passar a mão na cabeça não, nós temos que ter proativos, não se tudo de ser punitivo, mas se tudo de ser preventivo, porque mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser omissos em relação a eu sabia, eu sabia, eu sabia, aí o fato já aconteceu e não interessa se foi em decorrência ou não, de ele estar em independência, fato consumado, fato problemático. Responderei muito rapidamente para não passar muito tempo, mas não há necessidade do boletim de ocorrência. O acidente de trajeto é classificado pela emissão da comunicação de acidente de trabalho pelo empregador, constatando que houve um acidente de trajeto ou até constatado por outros meios. O boletim de ocorrência logicamente pode ajudar o empregador quando a identificação desse acidente de trabalho. É mais um elemento de prova que pode ajudar nessa identificação. Se não tiver nenhuma prova, provavelmente o empregador vai fazer uma investigação desse acidente de trajeto para verificar se realmente ocorreu no percurso casa-trabalho, trabalho-casa, até porque a configuração do acidente de trajeto gera repercussões sobre a empresa, como a estabilidade do emprego e a necessidade de depósito do fundo de garantia para esse trabalhador. Mas então o boletim ocorrência não é imprescindível, pode ser mais um elemento para facilitar a identificação desse acidente. Bom, a gente sabe que o tema é palpitante, todo mundo querendo ainda continuar com as perguntas, mas infelizmente a gente tem que cumprir o horário. Só assim como a Crescimo, como docente que sou, chama a atenção que na verdade os médicos já estão entrando na profissão com dependência química. Durante a graduação a gente tem vários casos e que já assustam muita gente, tanto nas faculdades públicas como privadas. Então a gente já tem essa outra abordagem que vai ter que ser feita ainda na escola médica. Só chamando a atenção para isso. Gostaria muito de agradecer ao doutor Ião, ao doutor Miguel, à doutora Renata e ao doutor Carlos Magno que vão então fazer a entrega dos certificados. Eu agradeço e a que horas? 13h30 a gente retorna. Está bom? E aí